O funcionário de um museu na Holanda não teve dúvidas, ao entrar em um elevador do local e ver duas latas de cerveja vazias, ele as retirou dali e jogou no lixo. Ok? Vocês estão vendo aí na imagem, tá bonitinho? O problema é que essas latas aí não eram lixo. Como assim? Elas eram obras de arte e faziam parte de uma exposição. Não, mentira. É verdade. Ah, não acredito. É verdade. Mas como? Ah, era parte da exposição, aquelas exposições pra você, né? Cabeça, exposição cabeça, mano, ô mano. Caramba, hein, mano. Exposição cabeça, pra você contemplar a manja, como é que é? Entendi, entendi. Tá ligado? Contemplar e tal, deixa eu ver. Você sabe que uma vez teve uma grande grife, uma marca muito cara, que vendeu uma bolsa de saco de lixo. Isso, sim. Aí era um saco de lixo preto por tipo 9 mil reais. Nessa pegada aí. A curadora da exposição, Elisa Vandenberg, percebeu a falta do item, foi atrás. Ela conseguiu encontrar o saco de lixo onde estavam as latas antes delas serem levadas embora. Depois do incidente, a obra foi colocada em outro ambiente, sobre um pedestal, para que não haja mais confusão. O museu isentou o funcionário de culpa, alegando que ele apenas estava fazendo o seu trabalho. Não, só faltava, só faltava dar bronca no cara depois disso. Rapaz, você é nossa. Ó, vou te falar, aqui o pessoal tá, as latinhas tá rodando se voltando aqui. Não, se a latinha era obra de arte, você imagina a cerveja, irmão? Estação! 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 Estação!